A ideia desse jogo era fazer um assimétrico que corrigia os maiores problemas dos games do gênero. Porém, devido a má sorte e incompetência dos desenvolvedores, o VHS perdeu tanto tempo para ficar pronto que matou seu próprio hype e culminou em um jogo que morreu mesmo antes de lançar. Hoje nós vamos falar sobre a trágica história de um jogo que tinha um potencial imenso e que falhou miseravelmente. O VHS é um jogo de terror assimétrico que adota a mesma ideia do DBD de trazer o mundo dos slashes dos anos 80 para a palma da sua mão. A diferença é que o VHS se foca muito mais no combate do que no sistema de looping do morto à luz do dia. Eu já vi muitos jogadores de DBD reclamarem que no jogo do Macho você não pode matar o killer. Então, para essas pessoas, o VHS seria uma nova opção. Porém, tem um pequeno probleminha. Como nós vamos falar mais para frente, o VHS tinha um solo fértil para o lançamento de um jogo de sucesso. Então, basicamente, eles só precisavam lançar um jogo pronto que provavelmente eles teriam uma fanbase sólida. Mas parece que isso já era pedir demais para os devs do VHS. Começando pelo seu primeiro problema, que era de receber novos jogadores. O VHS é um jogo com skill gap muito maior do que outros assimétricos. Ou seja, ele é um jogo bem mais difícil de se aprender e de se masterizar, o que dificulta bastante a adesão desses novos players. E como se isso não fosse o suficiente, boa parte dos jogadores simplesmente odiaram o lado do killer. O que causou uma situação bem ruim de tempo de lobby imenso para a sobrevivente, que é o lado mais divertido do jogo. Mas eu acho que eu tenho ideia do porquê isso aconteceu. Isso aconteceu pois os desenvolvedores não respeitaram a regra máxima dos assimétricos, que é a seguinte. Para os survivors poderem matar o killer, deve existir um processo bem complicado que possibilite isso. E o assassino precisa ser muito forte para contrabalancear os times coordenados. Quem disse isso foi nada mais, nada menos do que Winston Churchill. No VHS, definitivamente, os killers não são fortes o suficiente para esse sistema funcionar como ele funcionava em Friday. E isso ocasionou numa situação onde o jogo mal foi lançado e os sobreviventes já sabiam como bulinar os killers. No geral, os jogadores não acharam o jogo atraente de se jogar. Por mais que seja interessante, o modo de combate do VHS fica tedioso muito rápido, o que é um claro problema de game design que os desenvolvedores não conseguiram corrigir até hoje. E eu não vou culpar os players, pois essa foi a primeira vez que eu abri um jogo de killer e instantaneamente me senti quase impotente perto de um sobrevivente com qualquer arma. Claro que eu sou horroroso nesse jogo, mas a dificuldade para o jogador iniciante se ajustar, junto com o fato do jogo não ser tão intuitivo assim, são péssimos problemas para a captação de novos jogadores, o que é essencial para o crescimento de um jogo. Mas dentre todos os problemas, o VHS tinha uma vantagem no gênero assimétrico. Ele tinha um timing perfeito para o lançamento do jogo, que foi logo depois do caótico lançamento da DLC do Resident Evil do DBD, que deixou muita gente decepcionada com o jogo. O VHS estava com seu hype crescendo e ele viu uma oportunidade única para alcançar o seu público. Então o que foi que eles fizeram? Eles simplesmente abriram um beta fechado, do nada. Eu literalmente só descobri que teve um beta, pois alguns streamers começaram a jogar o jogo em live. Ok, eu até entendo o pensamento deles. O beta fechado com o drop de chaves do Valorant foi uma forma muito interessante de manter a atenção no jogo. Mas nesse caso, há um grande contratempo. O VHS não é o Valorant, e essa beta foi muito mal planejada. Primeiro, a beta fechada era tão fechada que quase ninguém tinha uma chave. E segundo, não teve quase nenhuma divulgação. Simplesmente os caras não queriam investir em nada de marketing. Então a situação era a seguinte, quase ninguém sabia que o jogo estava em beta fechado, e mesmo assim, com essa abertura amadora, o VHS teve até números decentes na Twitch e deixaram um gostinho de quero mais na boca dos jogadores. Em meio a tantos problemas, o jogo até que teve um início promissor. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. Nos próximos meses, o VHS iria sofrer um ataque nos seus servidores, que obrigaram os devs a deixarem o jogo em manutenção por cerca de três meses. Qualquer hype que já existiu, a esse ponto não existia mais. Quando eles ficaram prontos para voltar, meses depois do jogo ficar offline, agora com conhecimento de que para lançar um jogo bom, ele precisa de um bom sistema de segurança, eles perceberam que estavam numa corrente de azar. O nome do jogo VHS já estava sendo utilizado, e eles estavam infringindo os direitos autorais de outra franquia. Então eles precisaram mudar de nome de VHS para Video Horror Society. Mas é claro que teve um enorme problema com isso. Não só toda a publicidade que eles receberam de graça pelos streamers divulgando o seu jogo foi por água abaixo, como o reconhecimento do seu jogo também foi para o bueiro. Ninguém fazia a menor ideia do que era esse tal de Video Horror Society que ainda estava em beta fechado. E sim, eles ficaram insistindo nesse negócio de beta fechado por meses, ao invés de só deixar num beta aberto para todo mundo testar. Talvez por não conseguirem lidar com o público grande que estava interessado no seu jogo. E meses depois do Discord e das redes sociais do jogo serem hackeados também, além de muitos problemas técnicos no caminho, finalmente o jogo ficou aberto para o público. Mas agora já era tarde demais, eles perderam totalmente o timing e a sua oportunidade. Os desenvolvedores do jogo conseguiram vacilar em todas as etapas do lançamento do jogo. Isso é incrível para mim. Entretanto, para ser advogado do diabo, eles são programadores novos, e eles até admitiram a sua inexperiência, sem contar com o azar que eles tiveram por terem sido hackeados duas vezes. Porém, eles também tiveram muita sorte e timing bom no início, que eles totalmente desperdiçaram. Eles não investiram nada em marketing do jogo, eles estraçalharam todo o momento positivo que eles tinham, com mil betas fechadas. O jogo passou três meses offline, e depois de tudo isso, eles entregaram um jogo que ainda estava em acesso antecipado, que não é amigável para jogadores novos, com um lado de assassino mais chato do que propagandas da Twitch, e isso aqui. Bicho, por que diabos esse jogo precisa de um fantasma andando por aí? Tá certo que ele é meio fofo e tal, mas ele não adiciona em nada a esse fantasminha azul coralínico. Os desenvolvedores do VHS perderam suas milhões de oportunidades, e eles me fazem sentir que os devs do DBD são incrivelmente competentes, o que é um sentimento esquisito, já que eles conseguiram fazer o killer mais importante deles, que é o seu garoto propaganda, ser o mais fraco de todos eles, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, como seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.